Eu gosto do abraço, do carinho do meu bem Eu gosto do abraço, do carinho do meu bem Eu gosto do beijinho, do calor que ela tem Eu gosto do jeitinho de amar e chamegar Eu gosto do fundado e do gemido que ela dá Eu gosto da barbuça quando vamos se deitar Eu gosto de ouvir ela dizer que quer me dar Um pouco de afeto, amor e compreensão Eu gosto quando ela chora e grita de paixão Ai amor, coração Vem depressa me tirar da solidão Ai amor, coração Vem depressa me tirar da solidão É a banda aqua Eu gosto do abraço, do carinho do meu bem Eu gosto do beijinho, do calor que ela tem Eu gosto do jeitinho de amar e chamegar Eu gosto do fundado e do gemido que ela dá Eu gosto da barbuça quando vamos se deitar Eu gosto de ouvir ela dizer que quer me dar Um pouco de afeto, amor e compreensão Eu gosto quando ela chora e grita de paixão Ai amor, coração Vem depressa me tirar da solidão Ai amor, coração Vem depressa me tirar da solidão Ai amor, coração Vem depressa me tirar da solidão Ai amor